Vamos juntos com o Todo Posso pra todo o Brasil e atenção porque tem 100 mil reais chegando pra você na promoção o dia hoje. E o sorteio já é amanhã, hein? Falta apenas um dia e com toda essa grana você pode mudar de vida. Dá pra comprar uma casa, reformá-la, colocar um carro zero quilômetro na garagem, viajar com a família, dá pra fazer uma bela festa. E não é qualquer 100 mil reais não, hein? São 100 mil reais em barras de ouro. Então vai ligar agora 996450917, 996450917, além do megaprêmio de 100 mil reais nesta quarta-feira, nós vamos entregar também 5 mil reais pra você resolver os seus problemas financeiros. No mês passado, nós chegamos a sortear, teve a história do G. Ilson da Silva, ele faturou esse super prêmio de 100 mil reais. Olha aí, ó, segurando o checão, né? Ele vai pagar todas as giras, vai dar entrada numa casa, investir na educação dos filhos. E você também pode fazer como ele, ligando agora mesmo pro 996450917. Aproveite, porque são os últimos dias da promoção, o dia é hoje, eu tô aqui torcendo por você, boa sorte pra você de todo o Brasil. Gente, 100 mil reais em barras de ouro. Não é todo dia que você tem a chance de levar uma grana pra fazer diferença pra sua vida, hein? E vai fazer uma grande diferença com certeza. Olha, ainda hoje aqui no Tudo Posto, nós vamos ter a presença da cantora Thier, contando um pouco da sua trajetória e cantando também, não poderia ser diferente. E na nossa culinária, o chefe Paulo Carneiro, com mais uma de suas delícias, é um filé ao molho de gorgonzola. Tá de dar água na boca. Tudo Posto tem tudo isso e muito mais. Mas agora, a gente vai falar de um assunto que infelizmente não é nada agradável. E diferente do que se imagina, a prática do bullying não ocorre somente dentro das salas de aulas. Também acontece dentro do ambiente de trabalho. Esse comportamento, com certeza, prejudica o rendimento das pessoas. É destrutivo na nossa carreira. Faz um estrago imenso na autoestima, né? Está presente, então, também nos adultos, com pouquíssimas diferenças nas suas definições e muitas semelhanças nas suas consequências. O bullying, no local de trabalho, inclusive, pode se tornar um grande pesadelo. E é por isso que no programa de hoje, nós estamos recebendo a coaching Adriana Paula para dar dicas de como lidar com essa situação. Adriana, bom dia. Bom dia, Rafael. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda, né? O bullying se popularizou dentro do ambiente escolar, não é isso? Pelo menos o termo bullying, né? Mas dentro do ambiente de trabalho, ele também é muito comum. Sim, ele acontece bastante. Antigamente, quando se fala que o bullying se caracterizou na escola, porque antigamente, no meio da turma lá, então, haviam as brincadeiras. As piadinhas que se faziam, né? As piadinhas, então, ele se caracterizou mais na infância. Mas, assim, na fase adulta, hoje, dentro do mundo corporativo, acontece muito, infelizmente. E de que forma que ele acontece? É do patrão, né? Do superior para o trabalhador ou entre os próprios colegas ali? Bom, ele se caracteriza de forma vertical quando ele é realizado, quando ele é feito pelos superiores. Então, pelo chefe, pelo líder, então, ele, normalmente, ele se caracteriza mais como uma agressão verbal, né? E até mesmo um assédio moral. Então, quando isso é muito direto ao profissional. Então, por exemplo, se ele é criticado ou ele é corrigido de uma forma mais agressiva, então, isso se caracteriza de uma outra forma. Porque a crítica, a correção, dependendo do nível, ela é bem-vinda, com certeza. Sim, ela precisa acontecer. E crescer para você poder aprimorar o seu rendimento, né? Aquilo que você precisa produzir para a empresa, para o ambiente onde você trabalha. Agora, o problema é quando vem com ofensa, não é isso? Exatamente. Então, assim, a gente caracteriza o bullying no trabalho quando, por exemplo, os seus colegas, os seus pares, ele acaba te caracterizando por alguma forma física, ele te dá apelidos, ou, de repente, um erro que você cometeu, aquilo já simboliza aí várias piadinhas. Geralmente, as pessoas, elas formam grupinhos, né? As famosas panelinhas e elas vão agredir, vão atingir essa pessoa que, de repente, por algum erro ou até por uma característica aí ou é gordinho, ou é magrinho, ou é brechinho, ou é muito alto, ele acaba recebendo alguns apelidos aí com relação ao bullying. Então, intimidade demais, pode ser uma brecha, uma porta para o bullying proliferar ali? Sim, acontece muito das pessoas não saberem separar. Então, às vezes, no ambiente de trabalho, você tem pessoas que são mais próximas, tem mais afinidade, tem mais amizade. Então, isso não quer dizer que no ambiente de trabalho, você pode, de repente, fazer brincadeiras, piadinhas com aquela pessoa, principalmente na frente dos demais. Isso pode dar liberdade para que os outros façam tão bem. Eu perguntei sobre intimidade, porque, assim, existem muitos ambientes, né, onde as pessoas acabam convivendo com as pessoas, além do próprio trabalho, né? Ou num restaurante, ou para uma festinha de aniversário, ou um casamento, ou churrasco, alguma coisa nesse sentido. E aí é que sempre acaba rolando uma brincadeira fora do ambiente de trabalho. E aquela brincadeira acaba entrando naquele ambiente e acaba prejudicando a pessoa. Sim, por exemplo, numa sexta-feira, num happy hour, você vai para o barzinho, né, com seus pares, acontecem algumas coisas, chega na segunda-feira, já é motivo aí. Todo mundo fica sabendo, né? Exatamente. Então, assim, tomar bastante cuidado com relação a isso. Quando o que eu sei que é bullying? Quando isso se caracteriza de uma forma repetidamente. Então, como eu falei, de repente, através de um erro que a pessoa cometeu, ou até por um biotipo dela, repetidamente, ela sempre está ouvindo isso aí dos seus pares, dos seus colegas, então a gente caracteriza isso como bullying. Mas tem pessoas que aceitam isso de forma diferente, mesmo que seja de forma repetida, que acabam aceitando, relevando a situação? Sim, infelizmente, algumas pessoas, até por conta de não poder ter essa autodefesa, né? Porque isso acaba... É falta de autodefesa, então. Autodefesa. Ela acaba se fragilizando, ela acaba ficando um pouco mais depressiva, ela vai se isolando. Então, assim, automaticamente, ela vai aceitando, porque ela não consegue se defender com relação a isso. É o medo de perder o emprego, talvez? Provavelmente. Não só o medo de perder o emprego, mas até no próprio ambiente, que parece que quanto mais as pessoas te colocam apelido, pior fica. Quanto mais você fica nervoso, mais as pessoas repetidamente. Então, até para não se caracterizar isso de uma forma mais extensa, a pessoa acaba se isolando, acaba ficando mais no canto dela. Mas, naturalmente, o rendimento dela também vai cair, não vai? Sim, a produtividade... Ela vai se intimidando, né? A produtividade dela é a primeira coisa a ser comprometida, né? O que, assim, temos que ter bastante acuidade com relação a isso, esses sinais de bullying. Por quê? Isso pode levar até a um caso de depressão. As pessoas, elas podem até pedir as contas com relação ao trabalho dela por conta disso. Mas para onde eu corro? O que eu faço? A primeira coisa é, o que é importante? Você ter um diálogo aberto e sincero com quem vem praticando isso com você. Porque, muitas vezes, uma simples brincadeira, você não sabe o que a pessoa sente, qual a emoção... Mas e se isso, por exemplo, vier do chefe? E aí, eu vou chegar no chefe e, olha, chefe, vamos conversar, porque não está legal essa situação. Eu estou sendo humilhado aqui diante dos colegas. Eu acho que você pode até chamar a minha atenção, mas não do jeito como vem acontecendo. Aí o chefe fala, ah, seu ignorante, você está na rua. E aí? O medo disso acontecer? O medo disso acontecer. O maior medo, eu acredito, que é perder o tempo. E eu falei ignorante para ser levinho, né? Existem coisas piores. Mas, assim, o medo de perder o emprego é a primeira coisa. Mas eu acredito que, para um profissional, se ele está em um ambiente como esse, e se ele tem realmente aí o chefe, né, com essas características que chamam ele de ignorante, que é grosso, que é agressivo, realmente ele não é um ambiente ali para ele. Então, ele tem que procurar, de repente, até mudar de emprego, mudar de empresa, para ele poder não sofrer mais esse tipo de coisa. Processar a empresa é um caminho? Isso tem ocorrido? E isso de forma muito pontual, né? A gente tem que tomar bastante cuidado no sentido do quê? Nem toda brincadeira, nem tudo que se é falado, é bullying, ou é assédio moral, ou é agressão. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso. E qualquer tipo de brincadeira, você for encarar como um bullying, como é que fica? Então, assim, quando isso é muito pontual, é importante, sim, primeiramente, conversar, né? Tentar esclarecer, mostrar que aquilo não está te fazendo bem, que aquilo está te prejudicando, que não é legal. Até porque eu acredito que dentro da empresa deveriam existir líderes e não chefes, que é bem diferente uma coisa da outra. O líder jamais vai ter uma postura como essa, diferente do chefe. Então, vale sempre, em alguns casos, até, enfim, levar isso para a justiça. Bom, tem mais perguntas aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo mais sobre bullying no ambiente de trabalho. Você quer participar com a gente? 0 operadora 11 944 94 50 23. Aliás, vou querer saber como que é o bullying hoje, né? Se ele é um guarda-chuva e ali embaixo fica o assédio moral, o assédio sexual. Daqui a pouquinho, essa resposta, então. E quem sofre mais bullying? Se é o homem ou se é a mulher? Quem está mais propenso a isso no ambiente de trabalho? A gente já volta com essa conversa. Mas agora, eu tenho um recado para você de todo o Brasil. Eu estou aqui com ele. Ele, muito bom dia. Bom dia, Rafael. Bem-vindo ao nosso do posto, né? Vamos lá, então. A gente vai falar sobre saúde e saúde para o homem, é isso? Isso mesmo. Bom dia também para você que está assistindo o programa. Olha, agora quero dar um recado muito importante para você que é homem que está sofrendo com um problema sexual. Isso mesmo, um problema de disfunção erétil. No homem, o que acontece no homem? Quando ele tem um problema sexual, ele não consegue ter uma ereção satisfatória. E é uma ereção curta, muito breve. Ainda sofre com ejaculação precoce e não consegue realizar um ato sexual satisfatório. E quando é mulher também, ela não consegue chegar ao orgasmo. Estou apresentando para você o FortiSan Fibras Mais da Eli Shop. Um produto 100% natural, feito à base de produtos naturais, aprovado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, que você pode ligar agora no 0800-580-9016. E olha, o que ele está falando é um problema muito sério, porque isso afeta famílias, né? Destrói casamento, destrói relacionamento. Então está aqui a resposta que você precisava para dar uma guinada verdadeira na sua vida. Tanto para o homem, quanto para a mulher também, não é? Isso mesmo. Olha, para o homem ter uma ereção, ele precisa ter uma vascularização, um fluxo sanguíneo maior na região peniana. O que o FortiSan Fibras Mais da Eli Shop faz? Ele dilata o calibre de veias e artérias. Se ele dilata o calibre de veias e artérias, no pênis humano tem muitas veias. Ou seja, se uma veia tem um calibre menor, ela terá um fluxo sanguíneo menor. Se ela tiver um calibre maior, ela terá um fluxo sanguíneo maior. Com isso, terá uma ereção. E se ele faz isso na região peniana, no organismo humano, nós temos várias veias e artérias. O fluxo sanguíneo é melhor. O fluxo sanguíneo funciona como tipo um roto-rúter, ele sai limpando tudo, melhora a oxigenação. Melhorando a oxigenação, ativa a memória. Para você que faz atividade física, é muito bom, porque é um vaso dilatador natural. E as pessoas, os homens principalmente, o homem passa o tempo todo buscando uma melhor performance no dia a dia. Aí a correria do dia a dia, o estresse, a falta do dinheiro, a mal alimentação, o fumo, o álcool, o longo tempo de convivência, a falta do dinheiro. Com isso, o que acontece? Baixa a libido de homens e mulheres e perde o interesse pelo sexo. Ao invés de você se submeter a um tratamento longo e caro, e acaba sendo um tratamento prejudicial ao organismo, passa você a um tratamento natural. Tá aqui, ó, Forte San Fibras Mais. Ligue agora, não fica com vergonha não, plantão ao vivo para você. Que horas são agora? Vamos lá, são exatamente 15 para as 11. Isso mesmo, 15 para as 11, plantão ao vivo para você ligar. Não fica com vergonha não, você vai ser muito bem atendido, com carinho, com respeito, com atenção. Bate um papo, tire todas as suas dúvidas. Quem ligar agora pode pagar no cartão. Pagamento facilitado. No cartão tem um descontão, ou paga parcelado também no boleto, entrega para todo o Brasil. E tem o site, que é o elishop.com.br. Na compra de dois, ganha o terceiro. É só ligar 0800 580 9016. 0800 580 9016 é saúde, é qualidade de vida, é mudança de vida para você, hein, meu amigo? Eli, muito obrigado pela presença. Eu que te agradeço. Obrigado pela dica, ó. Brasil inteiro ligadinho na promoção, hein? Compra dois, leva o terceiro. A gente volta agora para a nossa conversa falando sobre bullying. E aí, homem ou mulher, quem está mais propenso a receber esse tipo de agressão? Não existe nenhuma diferença muito expressiva com relação a isso. É óbvio que as mulheres, elas acabam sendo um alvo mais fácil, né, até por conta das famosas fofocas, né, entre as próprias colegas de trabalho. Então, ela acaba sendo um alvo, assim, mais propício, mais fácil de ser atingido com relação ao bullying. A mulher, ela tem um problema muito sério, porque muitas vezes, né, a outra acaba... É a inveja feminina, é isso? Exatamente isso. Então, é a roupa que ela usa, hoje ela não está com uma roupa legal, olha como ela se veste, olha como ela se maqueia. Então, isso pode gerar um pouco mais aí com relação à mulher. Mas isso é uma porcentagem muito pequena, então não dá para diferenciar muito. Tá. Bullying é um guarda-chuva, então? Embaixo teria o assédio moral, o assédio sexual? Seria isso ou não? Na realidade, assim, o assédio moral, o assédio sexual, ele é muito direto, ele é muito pontual. Tá. Né? O bullying, ele pode se caracterizar de várias formas. É brincadeiras, é piadinhas, isso pode vir não só do líder, do chefe, mas também dos seus pares, dos seus colegas. O assédio moral e o assédio sexual, muitas vezes, ele vem da parte mais superior. Então, aquele que acredita que tem aí um nível superior, né, ao seu subordinado, ele acha que ele pode ser agressivo, ele pode... ele acredita que ele pode aí assediar as pessoas moralmente, sexualmente, porque ele tem o poder. Existem pessoas que facilitam para que o bullying aconteça? Algum comportamento no ambiente do trabalho que eu abra as portas para que venha essa humilhação para cima de mim? Então, é ser cuidadoso no sentido do quê? Muitas vezes você brinca demais também, você dá muita abertura para essas brincadeiras e chega um momento que aquilo já começa a te incomodar. Então, é se manter numa postura profissional, né, porque a gente está falando de ambiente de trabalho, então, muitas vezes, nem aquele seu par ali de trabalho, ele é um colega, ele não... de repente, não é uma pessoa muito confiável, então, você tem que ser bastante cuidadoso com relação a isso. Então, não dar muita abertura e tomar cuidado, porque muitas vezes você brinca de uma certa forma, mas também não quer receber a brincadeira ou, de repente... Você adora brincar com os outros, mas quando vão mexer com você, aí parece que cutucou... A coisa mudou de figura. Cutucou a onça com a vara curta, é isso, né? Exatamente. Aí tem que tomar cuidado bastante grande, né? Exatamente. Então, o que eu faço? Fico quietinho, aceito o bullying? Não, vou reclamar isso, vou tentar conversar. Sim, conversar com as pessoas que praticaram isso contra você, né? Dizer que realmente aquilo não é legal, que você não está se sentindo bem, porque quanto mais você se isola, quanto mais você se afasta, você acaba virando um alvo maior e isso, como eu falei, isso pode gerar uma depressão. Ganhar a confiança das pessoas no ambiente de trabalho ajuda muito. Sim, o diálogo aberto é a melhor solução aí para que haja, né? E você tem que expor que aquilo não está legal para você, que você não está gostando, ninguém é obrigado a aceitar todas as brincadeiras. Isso não quer dizer que você não é uma pessoa bem humorada, que você não é uma pessoa receptiva, mas, de repente, aquele tipo de brincadeira pode estar te causando algum desconforto, algum incômodo. Então, a melhor coisa é uma conversa muito aberta e muito franca. Olha, como é triste esse tipo de coisa acontecer, né? É desnecessário, realmente, né? Infelizmente, acontece bastante. Bom, quero agradecer, então, a tua presença, a tua participação. Obrigado pelas dicas. Se alguma dúvida ficou, 0-11-944-94-5023. Aliás, quer compartilhar com a gente a sua história, infelizmente, história de bullying, pode mandar para cá. A gente encaminha a pergunta para a profissional para ela poder responder e te dar aqui uma orientação. A gente vai agora, então, no próximo bloco. No próximo bloco, depois do intervalo, nós vamos ter a presença de uma pessoa marcante da música nacional. Vocês vão ouvir a sonoridade da Thie. Olha, Thie, eu sei que é o nome de um pássaro japonês, hein? Daqui a pouquinho, vocês vão conferir essa voz maravilhosa. E ainda hoje, tem o chefe, Paulo Carneiro, comandando a nossa culinária. A gente já volta, hein? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti